Reverendíssimo Padre José Carlos, paroco desta paróquia, o Padre Fabrício, vingário desta paróquia, caros paraninfos de hoje, os homens do Terço dos Homens, os fiéis da Capela de Nossa Senhora Aparecida, amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo, amém. Podem sentar, sim. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Meditando, amados irmãos, nesse solene novenário, colocando diante de nossa alma, de nossa inteligência, as invocações de Nossa Senhora, da Ladainha, faz com que nós tenhamos uma renovação da lembrança de quão poderosa é a nossa Mãe do Céu. Como que ela foi agraciada por Deus, nosso Senhor, como que ela traz ao mundo tantas graças, principalmente através da devoção à Nossa Senhora das Graças. E hoje, sendo esta invocação, causa de nossa alegria, é importante nós sabermos, em primeiro lugar, que Deus nos fez para sermos felizes. Deus nos fez para a alegria. Deus nos fez para a felicidade. Esse foi seu primeiro projeto, quando ele criou a humanidade em Adão e Eva. Ele quis que aqui no paraíso terrestre, Adão e Eva e toda a sua geração vivessem numa alegria, uma alegria que depois, certamente, iria ser elevada a uma alegria sobrenatural, porque o ser humano, ele tem a alma, que é espírito, criada a imagem e semelhança de Deus, nosso Senhor, temos o nosso corpo, a parte animal, a nossa alma, a parte espiritual. Sabemos que aconteceu o pecado de Adão e Eva. O pecado sempre destrói a alegria. O mundo pairou em trevas, o mundo pairou na maldade, Caim já mata Abel, os filhos dos homens começam a se corromper, as paixões começam a cada dia ficarem mais exacerbadas na humanidade. E Deus, nosso Senhor, envia o Seu Filho para refazer esse plano. Como Deus, nosso Senhor, é Pai, amados irmãos, como que Ele não conseguiu ver as Suas criaturas, que seriam Seus filhos, nós, pelo batismo, viverem na tristeza do pecado. E Jesus refaz esse plano. Ele veio de Nossa Senhora, do céu, nasce em Belém, e aqui coloca o Seu Evangelho, a Boa Nova, para mudar a mentalidade, não só dos judeus de sua época, mas da humanidade do mundo inteiro até o final dos tempos. Assim, Deus, nosso Senhor, refaz o plano da graça, o plano da felicidade, o plano da alegria. Existe um filósofo muito afamado, que é discípulo pela doutrina de Santo Agostinho, de Aristóteles, Platão, que é o chamado Boécio, que ele define a felicidade. A felicidade, nós sabemos, que é diferente da alegria, tem uma certa diferença. A alegria é um momento que nós temos de um contentamento grande. E esse contentamento grande tem vários graus, maiores e menores. A felicidade é uma alegria constante, é algo que está no espírito, é uma constante vivência dessa alegria. E Deus, nosso Senhor, inspirou esse homem, ele, quem gosta de ler, está no tratado que ele escreveu na prisão, em Boécio, ele é do século V, morreu em 1525, ele escreve na prisão o tratado sobre a consolação da filosofia. E no livro terceiro, ele fala sobre a felicidade. E ele coloca, em todas as letras, a filosofia, como nós sabemos, ela age intelectualmente com as bases dos raciocínios humanos, de modo que ele chegou a essa conclusão que qualquer um deve chegar, independente da religião, independentemente se crê na fé católica, nos mistérios católicos ou não, que a felicidade consiste na posse de um bem supremo. e esse bem, quando é possuído por alguém, pelo ser humano, começa a acontecer a felicidade, que pode ser em vários graus, por isso que a alegria perfeita e eterna será no céu, onde nós possuíremos Deus de um modo completo. E, amados irmãos, é preciso precisar também definir bem o que é alegria. O que é alegria? A gente pode pensar que a alegria é a gente ir numa festa, pular. Os animais, às vezes, parecem que eles têm alegria. Um cachorrinho, quando o dono chega em casa, ele pula, lambe, balança o rabo, os animais têm uma aparência de alegria, mas não é. É a satisfação do instinto, de um desejo, porque a alegria só é possível em seres racionais. Existe aquela alegria também, uma alegria natural. Uma pessoa, por exemplo, que tem a sua vida organizada, que não tem maiores problemas, mas isso não satisfaz o coração do ser humano, porque ele tem uma alma. A única coisa que preenche a nossa alma nessa busca da felicidade, que às vezes, até o pecado, é claro, uma enganação, a pessoa busca por uma aparência de bem, uma aparência de alegria. Às vezes, a pessoa não pensa e não quer viver sem aquele objeto pecaminoso, mas ele é atraído por algo que ele pensa que é bom, ou que ele se engana propriamente, ou demônio, pela tentação, e ele abraça aquele aparente bem. E assim, essas três fases, esses três tipos de contentamentos, mas esse dos animais, infelizmente, muitas vezes, nós vemos na sociedade, nós vemos no mundo que nós vivemos, onde se quer viver o prazer, a pessoa pensa que é feliz, mas não é, se tem ali o pecado, se quer viver o poder, a honra, o amor, a riqueza, e esse bem fica sendo o principal que aquela pessoa quer possuir, a glória, a honra, os bens terrenos, às vezes, o apego a uma pessoa, ou uma coisa, e aí, se frustra dentro do ser humano, essa sede de felicidade, de alegria, por isso que nós vivemos num mundo doente, quantas pessoas tristes, quantos psicólogos vivem-se enriquecendo, ao passo que se buscasse Deus, nosso Senhor, resolveria 90% destas questões, porque o pecado, ele arrasa, destrói a alegria, e assim, amados irmãos, uma vez que Deus, nosso Senhor, nos chama a essa alegria, a essa felicidade, uma vez que ele marca em nossa alma, com o batismo, a marca dele, nós só seremos realizados buscando Deus, nosso Senhor, nós podemos medir o grau da nossa felicidade, da nossa alegria, pensando, cada um de nós, qual que é o objetivo principal da minha vida, é a minha santificação, é a busca de Deus, da perfeição de minha alma, essa pessoa é feliz, pode faltar o arroz, até o feijão, o dinheiro, pode faltar a aclamação popular, pode faltar qualquer coisa, como aquele monge que se retira para o deserto, e vai ser aremita, no desconhecido, no escondimento, esse vai ter Deus, ele vai ser a pessoa mais feliz, que todas as outras que muitas vezes pulam de alegria, e riem, gargalham, porque é Deus nosso Senhor, isso é uma verdade, amados irmãos, que eu sugiro, todos os dias nós devemos pensar nisso, porque o tempo que Deus deu para a gente aqui, é para a gente possuir essa alegria, esse bem, que é ele, é a gente dizer não ao pecado, reconhecer que temos defeitos, temos as nossas paixões, buscarmos assiduamente a confissão, a comunhão, vivermos na graça de Deus, essa é a vida normal de um cristão, a comunhão dominical, o conhecimento de Deus pela palavra, pela oração, pela inspiração do divino do divino Espírito Santo, não nos deixarmos contentar com desejos, com prazeres, que a nossa carne, que o mundo vem nos oferecer, e muitas vezes vem como um avalanche, né, sobre nós, é o foco em Deus, ter ideia fixa em Deus, renunciar a qualquer coisa, renunciar a qualquer pessoa, por Deus nosso Senhor, e amados irmãos, é Nossa Senhora, que é a causa dessa nossa alegria, primeiro porque foi ela que trouxe Deus ao mundo, na pessoa de Jesus, Deus veio reformar a humanidade, Jesus Cristo veio trazer a nova alegria para a humanidade, e nós fazemos parte desse povo novo, simbolizado no povo hebreu, que vivia escravo, na maioria das vezes, ela trouxe a graça, ela trouxe esse bem supremo, que é Deus, e Jesus aqui deixa ele próprio, que é Deus, na Eucaristia, por isso que a pessoa que comunga e comunga bem, desprendida de si, desprendida do mundo, dos bens terrenos, é a pessoa mais feliz que pode existir neste mundo, porque ela tem ali a posse do bem, não total e perfeita, que é só no céu, mas ela já tem a posse do bem, independente de quanto que ela tem na conta, no banco, quanto terra, quanto café, quanto boi, é essa alegria que Deus chama, e o pecado, amados irmãos, que destrói isso, que faz a gente ter o contentamento, muitas vezes com as coisas terrenas, ou nos contentar com alegria apenas natural, humana, ele sempre vai deixando um vazio, e aquele vazio quer ser saciado por mais pecados, ou por mais comodidades humanas, naturais, e aí há uma grita por Deus, nosso Senhor, Deus às vezes permite a tristeza, às vezes até a angústia, porque ele está gritando essa pessoa para ele, está chamando, é a vocação à santidade, ele quer que nós vivamos essa alegria, os santos escolheram viver essa alegria, a gente vê como que os santos, uma vez que decidiam viver por Cristo, faziam atos heróicos de virtude, e viviam felizes, os santos mártires, São Sebastião, São Lourenço, quantos mártires que iam cantando para o martírio, para o algoz, algoz que iam cortar a cabeça deles, colocar na fogueira ou na greve, iam rindo, sorrindo, iam perder a vida, perdiam tudo, os imperadores romanos muitas vezes saqueavam todos os bens dos cristãos, mas a alegria reinava na alma deles, e Nossa Senhora é esse caminho, essa ponte que nos faz ter essa alegria, a posse desse bem que é Cristo, como diz São Luís Maria Grion de Monfort, ela é o caminho mais rápido, mais seguro, mais fácil, mais agradável, mais feliz, para vivermos essa alegria de Deus em nossa vida, São Felipe Neri, ele dizia essa frase, para longe de mim, a tristeza e o pecado, como que a tristeza leva, o pecado leva a tristeza e como que Deus nosso Senhor quer colocar em nós esse convencimento, e Nossa Senhora amados irmãos, nos leva para a cruz de Cristo, quem de nós aqui não tem um sofrimento, às vezes as etapas da vida da gente são várias, etapas sofrem mais ou menos, quem de nós não temos lágrimas para oferecer a Deus sangue é o caminho do cristão, é o caminho da cruz, só que esse Deus que quer viver em nós, que faz acontecer essa posse da alegria, do bem, que é a felicidade verdadeira, ele quer nos purificar, por isso que quanto mais sofrermos por Deus, com Deus, mais temos chances de sermos felizes, parece que é uma coisa contraditória, não é? Mas não, a gente pergunta, quais foram as duas pessoas mais felizes desse mundo? Jesus e Maria, quais foram as duas pessoas que mais sofreram nesse mundo? Jesus e Maria, não devemos jogar nossa cruz de lado, rejeitar a cruz, quanto mais nós rejeitamos e reclamamos da cruz, mais ela fica pesada, e Nossa Senhora, ela que é a forma, a forma de Deus, quer marcar isso em nós, ela sofreu, ela trouxe o Cristo sofredor, e ela quer nos ensinar esse caminho da verdadeira alegria e felicidade, padre, mas é impossível o sofrer e ser feliz, o sofrer e ter alegria, nós podemos ter, claro, momentos de tristeza, mas como eu disse antes, a alegria constante, que é interna, faz a gente ter confiança em Deus, faz nós termos a paz interior, faz nós termos aquela confiança inabalável nela mesma e Nossa Senhora, faz com que a gente viva nesse mundo, sabendo que ela nos guarda, nesses momentos de tristeza da nossa vida, e mais uma vez essa tristeza ou esse sofrimento nos purifica, nos enche mais de Deus, mais posse temos do bem supremo, logo mais felizes nós podemos ser, é assim amados irmãos que os santos se convenceram dessa grandeza da alegria, vamos recorrer a Nossa Senhora, sempre, nos momentos de alegria, e nos momentos de tristeza, ela nos consola, existe uma passagem que o historiador conta da vida de São Pedro, logo depois que ele negou Jesus, Jesus morreu, Nosso Senhor foi sepultado, São Pedro começa a ter uma tristeza por causa do seu pecado, gravíssimo, negou Nosso Senhor três vezes, e Nossa Senhora vai até São Pedro, ele estava lá no lago de Genezaré, voltou a pescar, derrotado, pessimista, Nossa Senhora chama São Pedro, começa a conversar com ele, e explica por que que Jesus deveria sofrer, consola do seu pecado, reanima as forças que estavam todas desgastadas de São Pedro, aponta para ele os apóstolos que esperavam dele uma força, ele foi escolhido para ser o príncipe dos apóstolos, e São Pedro assim se reanima diante da Virgem Maria, é o que nós temos que fazer sempre, e na alegria também recorremos a ela para santificar as nossas alegrias, para não deixar o orgulho crescer em nós, a vaidade, apego às coisas terrenas, e amados irmãos, para terminar, nosso Senhor veio trazer essa doutrina da alegria, e é muito bem explicado e claro no seu sermão da montanha, que é o resumo do evangelho, nosso Senhor sobe no monte, começa a pregar, e esse sermão da montanha, ele pode ser resumido pelas bem-aventuranças, e aí nosso Senhor fala, tudo aquilo que o mundo prega, ou o demônio nos tenta, ou a nossa natureza rebelde quer nos levar para o pecado que destrói a alegria, nosso Senhor fala que o contrário daquilo que eles veem como tristeza, o mundo, as pessoas do mundo, é fonte de felicidade, e nosso Senhor começa a falar as bem-aventuranças, felizes, os puros, contraditórios ao que o mundo prega, dos prazeres, que se colocam um desejo realizado, na maioria das vezes pecaminosos, nosso Senhor fala, felizes os puros, felizes os mansos, muitas vezes a nossa raiva quer se rebelar, felizes os pacíficos, bem-aventurados eles, já são felizes, felizes os que choram, felizes os que sofrem perseguição, por causa do meu nome, felizes quando inventarem todos os tipos de mentiras por causa de mim, de Deus nosso Senhor, como que será grande a sua glória no céu? Ou seja, nosso Senhor deixa claro para nós que o caminho da cruz nos purifica, faz com que ele viva de um modo pleno em nós, trazendo para nossa realidade a sua vida divina e aí nós caminhamos aqui nesse mundo, na igreja militante com sorriso no rosto como dizem São Francisco de Sales um santo triste é um triste santo como São Felipe Neri para longe de mim a tristeza e o pecado padre isso tudo sendo falado na teoria é muito bonito mas na prática que são elas nós não podemos reclamar porque ela está disposta a fazer tudo isso para nós uma vez que nós reconhecemos o nosso nada a nossa pequenez ela nos pega nos seus braços se ela vê em nós a boa vontade humilde de querer viver essa verdadeira felicidade que o nosso coração clama tanto da verdade de deus essa alegria que nós podemos ter aqui na terra ela é a principal protagonista se nós vemos em nós essa graça que é ela e nossa senhora das graças como sabemos está disposta a derramar graças milhares sobre nós nossas famílias vamos viver amados irmãos com ela essa felicidade verdadeira essa novena toda que o paro os padres preparam se consomem em trabalho para os senhores é para reanimar esse desejo dessa verdadeira alegria que tem ela como base como ponte como instrumento para nos dar Cristo nosso senhor como que é belo aquele que se contenta com Deus nosso senhor que Deus está em primeiro lugar na sua vida a sua busca é Deus nosso senhor está disposto a perder qualquer coisa como Zaqueu Zaqueu olhou para Jesus Jesus chama e Zaqueu se converte eu vou dar meus bens para os pobres vou restituir tudo que eu roubei porque ele viu que a felicidade estava ali era nosso senhor Jesus Cristo Santo Agostinho amados irmãos ele diz quando ele conhece o evangelho porque ele era uma pessoa vaidosa e muito sensual ele diz nas suas confissões eu era tão pequeno novo já era um grande pecador e ele diz ó verdade tão antiga e tão nova quão tarde eu vos amei que nossa senhora possa nos ajudar todos nós a queremos cada dia mais essa alegria que ela nos dá de nos unirmos mais a nosso senhor nos santificarmos mais para que aqui na terra o melhor a melhor forma da gente viver essa vida que é um vale de lágrimas nós possamos viver bem com alegria dentro de nós que nossa senhora a causa de nossa alegria possa rogar a Deus por todos nós e louvado seja nosso senhor Jesus Cristo em nome do pai e do filho e do espírito santo amém